Olá, boa noite! Que bom estar aqui com você para discutirmos mais um assunto relacionado à área da educação. E hoje um assunto muito querido, um assunto que nos atrai muito, que é sobre a literatura. Nós temos um convidado muito especial, que logo nós vamos apresentar. E a nossa temática, o nosso tema de hoje é Resgatando o Prazer da Leitura, Ludicidade e Brincadeiras. Essa temática nos traz tantas memórias, você pode rememorar agora, no seu tempo de escola, ou os seus alunos na sala de aula, esse prazer da leitura. Como desenvolver isso no seu aluno? Como desenvolver em si mesmo, em você, professor? Você gosta de ler? Você gosta de ler para você? Você gosta de ler para os seus alunos? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Boa noite a todos que estão aqui. Muito obrigada pela presença. Fabiana, Tânia, Henrique, que estão sempre conosco, muito obrigada. E não esqueçam, compartilhem esse link aqui, para que nós possamos divulgar esse assunto para tantas pessoas. Olá, meninas. Boa noite. Que felicidade de poder participar hoje. Estava com saudades. Nós também estávamos com muita saudade, Tânia. Muita saudade mesmo. Eu quero chamar aqui, para ficar comigo nessa tela, a nossa querida Paula. Paula, vem para cá, dá uma boa noite para o pessoal que está aqui conosco. Boa noite, Simone. Boa noite, pessoal. E como a Simone falou, pessoal de casa, a nossa live de hoje é muito interessante. Vai falar sobre leitura, sobre contação de histórias, sobre produção de histórias. De fato, é resgatar o prazer pela leitura, é encantar os nossos alunos com uma boa leitura, com uma boa história, é poder ver nos olhinhos deles o brilho, o encantamento pela ludicidade. Daqui a pouquinho vocês vão conhecer o nosso convidado especial, não é isso, Simone? Isso mesmo, Paula. E eu gostaria também que viesse aqui para dar uma boa noite a todos que aqui estão. Não esquecendo que essa live, vocês podem receber o certificado. Logo, logo, nós vamos colocar aqui um link para que você possa preencher alguns dados e você vai receber no seu e-mail o certificado da live de hoje, tá bom? E não esqueçam, compartilhem com seus contatos. Dá para compartilhar esse link pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook. Então, chamem todas as pessoas que você sabe, que gostam da educação e que gostam de literatura, sem mais. Vou chamar a querida Elayne. Elayne, vem dar uma boa noite para o pessoal, Elayne. Lógico que sim. Boa noite, Simone, querida. Boa noite, queridíssima Paula. Boa noite, boa noite. Um boa noite muito especial para o nosso público aqui conosco em mais uma quinta-feira. Hoje, ao final desta live tão interessante, vou anunciar algumas novidades, novidades para 2023 e pensando já em 2023 e 2024. Como vocês sabem, estar aqui com vocês, fazer essas lives na companhia das queridíssimas Simone e Paula é um motivo de muito prazer para mim. E por falar em prazer, justamente este tema, esta abordagem que fará parte dos dizeres, das análises, das respostas, dos comentários, das elucidações do nosso convidado. Um convidado que há muito eu desejei que estivesse aqui conosco. Por quê? Porque ele tem muito a dizer. Ele é um estudioso muito sério, ele é um pesquisador muito sério, ele é um acadêmico seríssimo, escreve lindamente, escreve brilhantemente, tanto no âmbito acadêmico, que é muito difícil, porque a escrita acadêmica é geralmente uma escrita dura, engessada, quanto histórias, causos, casos, memórias. E ele tem livros que, com certeza, vocês já conhecem. Então, indo em frente, prosseguindo, vamos ler o currículo do nosso convidado. E algo que vocês podem ter certeza. Todas as lives do GEPALI são marcadas por convidados nobres, célebres, notáveis. Vamos contar um pouquinho do nosso amigo Fabiano, sobre o nosso amigo Fabiano Paula? Vamos sim, professora, com certeza. O nosso convidado de hoje é o professor Fabiano Moraes, que nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Doutor em Educação, mestre em Linguística, graduado em Letras e Pedagogia. É professor da Universidade Federal do Espírito Santo, com mais de 20 livros infantis, juvenis e técnicos publicados. Teve títulos selecionados pelo PMBE 2012 e 2014, pelo selo Cátedra 10, de 2017, pelo selo Estrala da Bão, Universidade Federal de Minas Gerais, de 2019, e pelo prêmio EDB de Literatura 2020. Atuou como contador de histórias e ministrou oficinas no Brasil e no exterior. Idealizou e coordenou o portal Roda de Histórias, que lhe rendeu o prêmio Culturas Populares em 2007. Bem-vindo, professor Fabiano Moraes, por favor. Boa noite! Bem-vindo, Fabiano! Muito bom tê-lo aqui, viu? Que alegria minha pela acolhida, pela apresentação e por esse convite especialíssimo do GEPALI para estar aqui participando dessa live tão especial desse grupo que eu admiro tanto. Muito obrigada, Fabiano! Olha, Paula, você já acabou de contar aí tudo sobre o Fabiano? É, eu contei um pedacinho muito pequenininho, né, professora? Porque ele tem muita coisa, né? Senão ficaríamos aqui a noite toda. A noite toda. Olha, nós vamos fazer perguntas muito especiais para o querido Fabiano. Mas, Simone, conta para nós quem está lá nos assistindo, quem chegou, Simone? Quem está partilhando a nossa live? Olha, eu acho que o pessoal está partilhando mesmo. Andou chegando o pessoal aqui. Muito obrigada pela presença de todos. Gostaria de dar uma boa noite para a professora Valéria, que está aqui. E gostaria de contar que a professora Valéria também está entre as dez finalistas, com os alunos dela, de literatura, falando sobre o ecossistema, literaturas ligadas à ecologia. Então, parabéns para a professora Valéria e os alunos dos quintos anos, que estão entre os dez finalistas aqui, concorrendo com todos os alunos do Brasil. Parabéns! Ana Luísa Lande também, que é uma pessoa bastante engajada na área da educação. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada pela presença. Nossa querida Giovana Vrúbel, que também dispensa qualquer comentário. Uma pessoa querida do nosso grupo, pesquisadora do GEPALI, também engajadíssima na hora da educação. Não é verdade, Elayne? Isso mesmo. Claudete, Daniela e outros que estão aqui conosco. Muito obrigada pela presença. Daniela Correia, que bacana. Claudete, Valéria, Giovana e muito mais. Vamos, então, aproveitar a presença do Fabiano, que reservou aí uma hora para nós, na sua agenda lotada e concorridíssima. Querido Fabiano, eu quero iniciar o nosso bate-papo falando assim, considerando a sua familiaridade com a literatura, as suas experiências. Você é um leitor, você é um escritor, você é um literato, você é um contador de causos, e de casos também. E nesse mundo tão complexo, Fabiano, e tão desafiador, fala um pouquinho para nós, discorra um pouquinho sobre esses temas, a literatura, a leitura, a escrita. E se você puder, Fabiano, estender o seu raciocínio na seguinte perspectiva. Nós temos procurado aqui no grupo pensar sobre as belezas da leitura, da literatura, da escrita, e sobre o poder transformador desses pilares de sustentação. Então, te peço para falar um pouquinho sobre isso. Ai, que pergunta ótima! Eu vou começar reiterando e reforçando o agradecimento a Alge Pali, a professora Elayne Assolini, em especial coordenadora e líder desse grupo, que eu admiro e já disse, participei dos eventos do grupo, organizado pelo grupo. A Paula, a Simone, a Mariane, que está também nos bastidores, e a todo o grupo por essa acolhida, esse momento tão especial em que eu vou tratar de um tema que me é tão caro, resgatando o prazer da leitura, ludicidade e brincadeira. E brincadeiras, né? Então, de certa forma, como eu gosto de tratar desse tema há um bom tempo, inclusive como contador de histórias, e que eu sempre digo, né? Que brinca com as palavras e, ao mesmo tempo, escritor de literatura que brinca com as palavras, a minha ideia é justamente tratar desse tema, que é a ludicidade, né? E que já é, vamos dizer assim, essa palavra, eu poderia dizer, ela já sintetiza, de certa forma, a resposta, não é? Então, essa beleza e esse poder transformador, ele passa, a meu ver, justamente pelo aspecto lúdico e pelo aspecto onírico, os dois como familiares, como muito próximos, não é? Então, eu vou, nesse momento, ao pensador, nosso querido Edgar Morin, o centenário Edgar Morin, que vai nos dizer que o ser humano, ele não é apenas homofáber, por um período, né? Se dizia, o ser humano é homofáber e é homoeconômicos, ou seja, é um ser que fabrica, produz objetos, e é um ser que também administra, né? E, de alguma forma, vai mediar toda essa produção, enfim. Ele vai dizer, não é apenas homofáber, é mais, é homoludens, porque ele brinca com as coisas. Mais do que fabricar, ele brinca. E ele não é apenas homoeconômicos, ele é mais, ele é homomitológicos, certo? Ele fabula, ele cria a partir desse mundo, né? Então, ele brinca e ele cria. Ele é lúdico e ele é onírico, no sentido desse mitológico, né? Então, é a partir de Edgar Morin. Eu estou com alguns livros aqui, eu vou apresentar várias fontes. O vídeo vai estar disponível. Então, mesmo não trazendo todos os dados de cada fonte, vai ser possível olhar por aqui. Esse livro aqui, inclusive eu tratei no evento do Gepalio, né? Que é Alfabetizar Letrando com a Literatura Infantil, publicado junto com o grande amigo e escritor Fábio Cardoso dos Santos, pela editora Cortez, né? E nesse livro nós tratamos desses aspectos lúdico e onírico da literatura infantil, tá? Então, qual a ideia? Se a literariedade, né? E a Cobson vai nos dizer que a literariedade, ela trata de constituir universos ficcionais, né? Por meio de um uso específico da linguagem, a literatura infantil, nós encontramos com muita frequência esses universos ficcionais como lugares de sonho, né? Como lugares, como um espaço onírico, né? Que a criança vai identificar por meio do faz de conta, e a criança é esse homo onírico, ou homo mitológico, né? Como diz o Mohan, né? E esses universos oníricos, eles são constituídos por meio de um uso específico da linguagem, que é o uso lúdico, né? Então, nesse passeio por esses aspectos lúdico e onírico, né? Nós já podemos encontrar um tanto dessa beleza e desse poder transformador da literatura infantil, certo? E aí nós podemos remeter a uma frase atribuída a Carlos Drummond de Andrade, né? Em que se diz, a leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas, por incrível que pareça, a quase totalidade não sente essa sede. A leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas, por incrível que pareça, a quase totalidade não sente essa sede, por essa fonte de prazer, ou essa sede por essa modalidade de prazer, que é justamente a literatura e a leitura da literatura, né? Nas suas diversas formas. Bom, o prazer, então, nesse sentido, o prazer de ler, foi geral de quem nos disse, no uso, aliás, o texto na sala de aula, né? Que ele nos disse que o prazer, ele foi estirpado, ele está ausente das escolas, então é preciso resgatar esse prazer e o prazer de ler para as escolas, e nas escolas, né? Com as escolas eu acrescentaria, né? Então, o que nos levou a isso? Bom, a leitura, em certa medida, historicamente, lamentavelmente, né? Isso no meio de uma certa tradição punitiva, ela começou a ser vista como um castigo. Ah, você não fez? Vá para a biblioteca, a biblioteca, inclusive, é um desses espaços, infelizmente, o espaço do livro, vai ler, vai escrever. A escrita e a leitura como punição, e como é que você vê o prazer em algo que é utilizado tradicionalmente como um lugar desse castigo, né? Então, eu também tenho um livro, um outro livro que é dentro da coleção, só que eu não estou com ele aqui, nessa coleção que é a Biblioteca Escolar de Alfabetização e Leitura, da editora Cortes, tem um terceiro. Tem o da tradição oral, vou falar daqui a pouquinho, e tem o terceiro, que é alfabetizar letrando na biblioteca escolar. Não estou com ele aqui. Mas nele, eu, o Eduardo Baladares, que é professor da UFMG, bibliotecário, e a Marcela Amorim, tá? A Marcela Mendonça Amorim, que é bibliotecária também. Nós escrevemos esse livro, e lá nós tratamos dessa questão. Biblioteca é um lugar de silêncio? A Marcela, que brinca e conta histórias e canta na biblioteca, vai nos mostrar algo um tanto distinto, né? E, ao mesmo tempo, a biblioteca é o lugar de deixar o aluno de castigo no horário do intervalo. Não, se ele quer ir, que ele vá, que ele aproveite aquele espaço quando bem entender e for possível. Mas essa relação com a leitura nos traz um distanciamento da possibilidade justamente desse prazer com os aspectos lúdico e onírico que são, de fato, estão presentes, por exemplo, na leitura de literatura, que é o nosso tema aqui, e na leitura como um todo. Nós sentimos prazer em adquirir informações, em buscar ou fazer as nossas leituras nos diversos gêneros, né? Alguns vão ter predileção por outros modos de leitura, que não apenas a literatura. Mas falamos de literatura, e aí eu trago também um outro ponto que eu acho que é fundamental pra essa questão, pra essa resposta, né? Que é um tanto do poder transformador que eu escrevi na minha tese de doutorado orientada pelo grande amigo, o professor Carlos Eduardo Ferraça, aqui está, né? Que é, o título é Currículo Fabulação, a curiosa metamorfose de Francis Tracar, encontrado no repositório da UFES, e também ele, enfim, nesse trabalho, esse trabalho foi publicado em revista, no formato de artigo, mas o que foi feito ali? Eu fui justamente pra biblioteca, onde trabalha a Marcela Mendonça Morim, com quem publiquei o livro Apodetizar Letrando na Biblioteca Escolar, e observei as práticas dela também, realizei várias práticas e oficinas de leitura em sala de aula, e ela toca violão e canta, em sala de aula não, na Biblioteca Escolar, ela canta e ela movimenta, e ela traz a arte pra dentro da biblioteca, e faz, com base de hip-hop, traz poemas de Cecília Meirelles, enfim, de outros autores também, de Manuel de Barros, então, quando nós observamos essas práticas, nós tivemos a possibilidade, o texto é escrito no formato um tanto literário, literário e acadêmico, há uma releitura da metamorfose de Franz Kafka, e, ao mesmo tempo, a história é uma metamorfose, o personagem que escreve a tese, ele se metamorfoseia numa traça, entra num livro da metamorfose e vai parar na biblioteca, então, é um conto, a tese é um conto, vamos dizer assim, então, o que acontece é que essas observações feitas pela traça pesquisadora, que é esse devir inseto, observando essa arte da Marcela, há um ponto bem interessante que a Virginia Castro vai nos trazer, é aquele que conduz uma oficina de leitura, ele é um atrator de afetos, certo? Ele convida, ele atrai esses afetos de quem o escuta, desse potencial leitor que está junto na oficina de leitura ou quando conta uma história, mas esse afeto, essa atratora de afetos, no caso da Marcela, ela não atrai os afetos para ela, mas para o livro, certo? Daí nós podemos remeter, inclusive, a Espinosa, que vai nos trazer o conceito do bom encontro, esse bom encontro de quem encontra o prazer, essa fonte inesgotável do prazer, que é a literatura, que é a leitura, como Drummond vai nos dizer, esse bom encontro com o livro, e essa professora, essa bibliotecária, vai trazer esse livro e vai contar esse livro, vai apresentar como quem apresenta um banquete. E eu apresento bem, eu convido bem alguém para aquilo que eu gosto, não é? Se eu gosto em determinado prato, quando eu falo, eu sinto, me apetece aquilo. Então, eu sinto essa, eu quero convidar, eu quero apresentar, não é? Então, essa atratora de afetos que, num afeto com o livro, em determinado momento, mostrou esse livro, atraiu os afetos dos potenciais leitores para este objeto, que é o livro, e um bom encontro se deu, este livro, esse encontro vai se dar por meio desse movimento. E aí tem um ponto que é dito até nessa tese aqui, que eu acho que vale a pena para ilustrar, para fechar a resposta e ao mesmo tempo para ilustrar, que foi um dos pontos observados nessa prática, não é? Que foi quando a bibliotecária, que eu chamo aqui de Cecília, mas eu já falei o nome dela, não há problema, mas eu uso pseudônimos que são nomes de autores da literatura infantil. Cecília Neirelles, a Cecília, ela lia, ela leu, na verdade, vários livros, vários poemas, e ao mesmo tempo fez rap, com vários poemas, e aí quando ela apresentava esses diversos poemas, esses diversos textos, cantados, algumas coisas, ritmados, uma das alunas não dava atenção, ela praticamente não interagia, ela não falava absolutamente nada, isso foi o relato da bibliotecária. Ela ficava quase que apática e quieta, era convidada para participar, os alunos todos cantavam, eram bem divertidos e tudo mais, e ela, em geral, eram poemas do Ricardo Azevedo, imaginem, A Vaca e o Boa e vários outros, então poemas bem dinâmicos e eram apresentados de uma forma bem interessante, e ela simplesmente se calava, certo? E o que aconteceu foi que ela, desde o segundo ano, na época era a primeira série, até o quinto ano, na época era a quarta série, ela estudou, ia nessas dinâmicas, quando, num determinado momento, chegou um aluno novo, eu chamo essa menina de Lia, na tese, de Lia Zax, e chamo esse menino novo de Pedro, Pedro Bandeira, vamos dizer assim, homenagem a essa escritura, e aí chega o Pedro, e o Pedro, ele já sabia todos aqueles poemas, todas aquelas canções, no primeiro ano, no primeiro ano, e ela pensou, esse menino já sabe ler, e aí quando ela entregou um negócio para ele, não sabia ler, aí a bibliotecária perguntou, como é que você sabe? Ele disse, a minha irmã canta para mim, mas quem é a sua irmã? Ele disse, Lia, né? E a Lia, ela se tornava uma atratora de afetos, ela levava, pegava o livro na biblioteca, calada, era um modo de participação da Lia, nós procuramos engessar um modo de participação único, como aquele aluno que tem uma determinada atitude, mas ela, na atitude dela, aparentemente não participativa, ela levava para casa, e levava para o Pedro aquelas canções, e cantava com ele, e fazia o processo de letramento, e ao mesmo tempo de atratora de afetos, então acho que é esse o ponto, e assim vem o convite, vamos brincar de poesia, vamos brincar de leitura, como o José Paulo Paes nos convida no poema Convite, e assim seguimos a nossa conversa, não sei se eu respondi, mas essa era a ideia, obrigado. O som, professora? Microfone, Elaine. Eita! É isso que o Fabiano nos traz, né? O movimento, o lúdico, a beleza, e é assim, é encantador, e é formativo também, quando ele nos diz que, nos ensina, muito bem ensinado, que nós, professores, por meio da leitura, podemos atrair afetos positivos, construir afetos positivos, é celebrar laços, estabelecer laços, chegar ao coração daquela criança, mesmo daquela criança mais tímida, mais fechada, assim, por algum motivo, né? Então, há muito a ser feito a partir da leitura, a partir da literatura, ainda mais, né? Quando se tem alguém tão especial como a bibliotecária por você citada, que leva música, que leva dança, que leva movimento para a sala de aula, né? Isso nos abraça, e abraça a criança também, porque a criança é movimento, A criança é toda marcada por esse lúdico, pelo não estável, é cartesiano, e a literatura rompe com tudo isso. Mas vamos em frente, muito obrigada pela aula. Só na primeira resposta, nós já tivemos uma aula. Vocês já perceberam, querido público? Karina Venerando, você apareceu, hein? Estava com saudades. Vamos lá, quem vai perguntar para o Fabiano agora? É a Paulo, é a Simone? Como que nós vamos agora? Sou eu que vou fazer uma pergunta para você, Fabiano, tudo bem? Ótimo, por favor. Eu acho que o nosso público está adorando essa aula enriquecedora. E olha só a responsabilidade de nós professores, né? Atratores de afeto. E como é isso mesmo, que quando nós lemos para os nossos alunos, como uma boa dicção, quando nós usamos uma boa entonação, nós captamos a atenção deles. eles ficam interessados, não é? E isso faz com que cada vez mais nós consigamos resgatar esse prazer pela leitura. E aí, Fabiano, como a gente havia conversado, o nosso público é um público de professores, em sua grande maioria. E eles, com certeza, devem estar se perguntando se você teria aí na sua cartola mágica. De repente, alguma prática pedagógica, algum projeto literário, alguma oficina de leitura, ou não sei, Fabiano, que ideias você teria, né? Para os professores utilizarem suas aulas que você poderia compartilhar conosco, ou mesmo depois mostrar um pouco de todo o material que você tem também. Por favor. Nossa! Olhem, é fantástico, assim, as possibilidades são inúmeras, né? Então, assim, a vontade que dá, eu tenho uma pilha de livros aqui do lado, e mais um baú aqui, mais uma estante, um pouquinho mais para o lado de lá, né? Só de livros de literatura infantil, né? E fora que eu tenho na estante lá fora, mas esse eu não vou mexer, não, porque eu trouxe para cá principalmente os que eu que eu considero que dialogam. Eu atuei por muitos anos, né? Como professor de... da educação infantil e do ensino fundamental 1, né? Professor de musicalização e de literatura infantil. Quero dizer, não de literatura infantil, não sei, mas como alguém que trazia essas leituras e a literatura infantil, as dinâmicas de uma série de oficinas e possibilidades mais de 10 anos, né? Na verdade, de 11 a 14, eu já não lembro mais, mas foi por um bom tempo. Então, são várias as possibilidades, a vontade que dá de falar de várias coisas aqui. E quando você trouxe, Paula, a importância de se trabalhar a entonação, a musicalidade da palavra, eu nem tinha atinado para esse ponto, mas teve um livro que eu publiquei neste ano, que é Contar Histórias com Maestria, pela editora Voz, que na segunda parte eu trato justamente da musicalidade da palavra, inclusive escrita, né? Enfim, das rimas e das onomatopeias, não onomatopeias como sons dos animais especificamente, mas as onomatopeias como figuras escritas, quando eu digo viraram espumas das ondas do mar. No poema de Manoel Bandeira, A Balada do Rei das Sereias, viraram espumas, o som da espuma e do mar. Então, como esses sons, eles estão presentes? Daí eu trato muito da questão do contar histórias e da leitura, valorizando-se esse aspecto da oralidade vinculada a essa potencialidade da palavra em seus aspectos musicais, né? E, é claro, vamos continuar falando do lúdico e onírico que passam por esse futuro, tudo isso que nós estamos falando. Eu tenho alguns livros aqui que eu, por exemplo, naquele mesmo livro que eu tinha citado, que é o Alphabetizar Letrando com a Literatura Infantil, no capítulo 2, trabalhamos com propostas práticas de escritos lúdicos e oníricos. E nesse momento, nesse trecho do livro, algumas propostas são feitas, por exemplo, a partir desses livros aqui, ó. Era uma vez uma bruxa de Lia Zatz, Lia, inclusive, que é o pseudônimo daquela aluna que eu falei, né? Esse nome que é dado para... Porque ela é Lia, inclusive, essa aluna da tese. Ela é Lia, né? Então, é de Lia Zatz, desilustrado pelo Rogério Bosch, pela Editora Moderna. E aqui, observem que interessante, isso é semelhante a uma carta enigmática. Era uma vez uma... Aqui é bruxa, não é escrito bruxa, chamada Ildegarda Rosa Espinhenta das Cruzes Tortas Cholesenta da Silva. Esse é o nome completo dela. Então, o lúdico está presente aqui desde a escrita, que é um tanto divertida, não é? Ela brinca com os termos e com as palavras e, ao mesmo tempo, brinca com as ilustrações aqui presentes, certo? É uma carta enigmática com imagens, não com aquele mais e menos que tira pedaço da palavra como nós vimos nos passatempos da nossa infância, enfim. Mas aqui é bem interessante porque eu sempre trabalhei com uma leitura interativa em que a parte desenhada os alunos liam, mesmo sem ler, não é? Eles inferiam pela própria imagem, eles liam imageticamente, conduziam a leitura e, por fim, nós fazíamos uma... criávamos, quando eram alunos que já escreviam, ou isso no coletivo também era possível fazer com alunos que estavam desenvolvendo a escrita, que era a construção de textos com imagens recortadas de revistas. É uma das propostas do livro Afletizar Letras para a Literatura Infantil. Um outro livro que trabalha de uma maneira bem interessante com o lúdico e aí vai trabalhar com a produção de sentido que é Ponto e Linha da Mila Berente ilustrado pela Graça Lima da editora Cortês. E nesse Ponto e Linha é bem interessante porque ela vai trabalhar com a produção de sentido com dois termos polissêmicos que tem uma possibilidade de produção de sentidos que é enorme quando nós pegamos a potencialidade da palavra ponto desde ponto de ônibus ponto final um apontamento pontuando são várias possibilidades a partir desse termo e é justamente o que é trazido aqui. O ponto de chegada e o ponto de partida não são pontos diferentes são apenas pontos missionários que trabalham noite e dia sem horário sem salário. E o termo a palavra linha também, né? Passa, passa, gavião quero ver passar passa, passa, avião quero viajar uma passagem por favor ponto a ponto com desconto para a terra do nunca PS pode ser em qualquer linha então quando você pergunta ao aluno a criança linha é uma linha de costura? Não é uma linha de viagem esse ponto é o ponto final? Que ponto é? Então as possibilidades são inúmeras e por fim era trabalhada essa proposta uma escrita uma produção coletiva também de textos utilizando outros termos originários por exemplo dessas duas palavras no aspecto onir é claro está presente tem esse livro aqui que é o pequenas observações sobre a vida em outros planetas do Ricardo Silvestre a Mariana Massalene ilustrou também em que ele traz viagens para planetas inimagináveis podemos dizer assim e a partir disso aqui nós fizemos visita ao planetário e essa visita ao planetário rendeu a elaboração de um sistema planetário na escola uma parede assim com esses planetas inimagináveis ilustrados e recortados pelos alunos que são apresentados de uma maneira poética e extremamente divertida pelo Ricardo Silvestre é claro poderíamos trazer aqui vários outros lúdicos e oníricos como a Ângela Lago a novela da panela que ela também faz algo parecido com uma poderíamos dizer uma escrita de carta enigmática a bruxa desenhada resolveu batucar batendo a panela e também a vassoura e assim vai então esse aqui também traz a possibilidade dessa leitura em coletivo e ao mesmo tempo com essa leitura dinâmica e dialogada claro André Neves o menino chuva na rua do sol esse menino que era a chuva então esse é o onírico são esses universos que são construídos e o lúdico da palavra em Passarinho me contou também José Paulo Paz Kiko Fartas ilustrou Bartolomeu Campos de Queiroz que já começa com uma frase onírica onde tem bruxa tem fada que a Supa ilustrou pela moderna já começa assim ela foi para o azul fez nuvem com seu vestido colou sua estrela perto das que lá brilhavam e assim vai e virou ideia no determinado momento ele diz a Eva Furnari tão lúdica com a sua coleção O Avesso da Gente da Editora Moderna Pandolfo Bereva Abaixo das Canelas Lolo Barnabé então são vários para citar não vou nem falar todos Léo Furnari que acervo que acervo Silvio Hortop Chico Buarque com Chapeuzinho Amarelo então são vários esse aspecto onírico e lúdico da linguagem nos traz essas precisam ser escutada vivenciada e sentida não se ensina o lúdico se vivencia o lúdico não é Fabiano? A brincadeira isso ela já é brincada esse lúdico ele é uma forma de brincar com as palavras então são muitos os potenciais trabalhos os potenciais materiais a questão maior é se divertir com o processo de busca entrar nesse mundo de faz de conta que é o mundo onírico da literatura infantil brincar e entrar nesse faz de conta no processo de compartilhar esses textos no processo de trazer à tona esse trabalho esse material e com isso uma coisa impressionante que acontece é que há um convite e a criança que já até mesmo adolescente ou adulto mergulha nesse universo onírico aí teria até alguma experiência sobrar um tempinho para eu contar casos em que adolescentes e adultos como eles mergulham nesse universo onírico por meio dessa fabulação e dessa faz de conta desse aspecto da literatura que legal Fabiano e nós vamos mostrar mais um pouquinho dos seus livros para o pessoal de casa dar uma olhada na sua produção olha só Chapeuzinho Vermelho na Escola Mil Anos de História Amores Indígenas o que é memória que legal alfabetizar letrando com a literatura infantil que eu adoro contar histórias com maestria vou usar no curso de pedagogia alfabetizar letrando com a tradição oral este livro ainda não tenho e alfabetizar letrando com a biblioteca escolar eu comprei já esse livro porque para para a formação de professores é muito interessante nasci em 1922 ai eu não gente eu nasci eu sou bem mais jovem estou quase chegando aos 18 tá não sou de 1922 não olha a minha cut a longa jornada a vendedora de chicletes plof é o nome do livro plof que legal tem muita coisa cabe mais um contar histórias né a arte de brincar com as palavras caleidoscópio do contador de histórias mas é muito material a arte de encantar Fabiana é muito modesto hein gente nossa amores em África o homem que escrevia ao contrário ai esse livro deve ser legal esse livro deve ser bárbaro Fabiano eu quero ler todos todos parabéns parabéns vamos em frente Simone o que você vai perguntar aí para o nosso escritor que está dando um show nessa noite maravilhosa tem muita pergunta aqui inclusive tem uma pergunta da nossa querida Tânia ela colocou uma pergunta depois a gente vai revisitar a pergunta dela e bom tem muita coisa bacana que o Fabiano está contando só um pedacinho aqui é é um prazer poder ouvi-lo aqui é muita a nossa cabeça vai vai a mil né pensando em como contar as histórias para as crianças se alguém quiser saber mais coisas sobre o Fabiano também conhecer alguns vídeos dele pessoal visita as redes sociais do Fabiano pode até mandar mensagem pelo Instagram inbox vai entrando em contato aí com ele a gente tem as redes sociais aí que a gente vai colocar para vocês procurarem Instagram Facebook YouTube tem vários vídeos bacanas entra lá e você vai descobrir muito mais do que está descobrindo aqui na nossa live outra coisa eu estava revisitando um livro da Elaine que ela escreveu não faz muito tempo professores leitura e escrita relações e ecos para seus fazeres pedagógicos é um livro em que ela fala sobre a leitura dos professores ela entrevistou 35 professores enfim tem uma parte em que ela vai fazer a análise das entrevistas dela e que ela traz algo que eu acho muito importante até para a gente poder fazer uma entrada na pergunta que eu vou fazer para você Fabiana que ela escreve o seguinte entendemos que o professor não pode ser apenas um bom leitor mas deve se posicionar como sujeito capaz de produzir textos em que se coloca como autor de seu próprio dizer isso é imprescindível para o professor essa memória essa memória das literaturas essa memória discursiva e tudo aquilo que ele já ouviu desde a sua infância mas também no momento da sua formação enquanto professor e aí a pergunta vai nessa direção para a gente poder conversar um pouquinho com esse professor que está aqui conosco está nos ouvindo que mensagem Fabiano você deixaria para o sujeito professor que está aqui conosco em relação a ele mesmo então cada professor vai repensar a sua prática e a sua profissão mas que mensagem você deixaria para esse professor em relação a sua própria formação continuada inicial e continuada levando-se em consideração o que o gosto e o prazer pela leitura pode lhe proporcionar em sua carreira docente esse professor que está nos ouvindo que mensagem você deixaria para esse professor para essa professora que está nos ouvindo aqui Fabiano que ótimo olha que bacana essa participação eu não consigo acompanhar no YouTube nesse momento eu vejo algumas falas aqui em alguns momentos é possível ler em outros momentos não eu vi a Kátia Pecan aqui grande contadora de histórias tanto canal do YouTube quanto uma um perfil do Instagram assim admirável fantástico que bacana tem mais gente conhecida a Fabiana estava indo comigo também tem um trabalho fantástico e mais uma turma enorme que eu não consegui acompanhar e ver e dizer mas eu fico muito feliz e agradecido com a presença e com a participação de acordo realmente essa leitura com o comentário que foi feito essa leitura é uma leitura autoral é uma leitura de um sujeito que dialoga com o que ele lê e produz com então esse processo dessa leitura crítica e ao mesmo tempo o professor de que modo esses aspectos do gosto do prazer para a literatura podem ser importantes para a sua carreira docente é fundamental que a gente pense a partir de determinados aspectos e aí nesse momento uma grande vamos dizer assim brincante com as palavras alguém que brinca com as palavras de uma maneira assim muito com a maestria que é uma grande amiga e contadora de histórias e escritora publiquei muitos livros com ela que é a Lenice Gomes publicamos esse aqui também aproveitar a letrando com a tradição oral Kaleidoscope foi com ela Arte de Encantar também com ela e tivemos algumas produções assim nesse sentido mas aproveitar a letra e também Histórias de Quem Conta Histórias organizamos juntos fantástico eu tenho uma apreciação são vários autores que participam mas aqui nós trabalhamos com aspecto lúdico e olhem só como é que nós podemos nos divertir a Lenice fala trava-línguas e ela repete trava-línguas e brinca com as palavras e fala quadrinhas e traz como é que a tradição oral já nos traz esse aspecto lúdico inerentemente é o que nós chamamos de letramento lúdico quando nós aprendemos passamos a lidar com determinados gêneros que são inerentemente lúdicos e que nos permitem por meio da ludicidade mergulhar nesse determinado gênero a literatura infantil nós falamos e nós temos também na tradição oral alguns gêneros que são muito interessantes nós temos por exemplo todo mundo já brincou na infância o jogo do siso o mais famoso é o da vaca amarela foi lá na panela e que ninguém pode falar nada siso no sentido de sisudo de quieto todo mundo fica quieto ninguém pode rir mas a vontade é enorme alguém rir ah lá lá então isso é uma brincadeira e aí são várias outras os contos acumulativos ao mesmo tempo as quadrinhas tem um livro fantástico que é da Lenice Gomes e do Giba Pedrosa da Cortez que Cláudio Martins ilustrou que traz o que? quadrinhas alecrim dourado e outro cheirinho de amor olha que coisa graciosa as cantigas de roda por exemplo Celso Sisto histórias de cantigas a Cláudia Cascarelli ela ilustrou aqui são histórias que trazem cantigas as cantigas elas já são brincadeiras inerentemente e podem remeter à literatura infantil podem remeter à escrita certo? e é aí que nós podemos nos lembrar de um trecho que foi a Emília Ferreiro que nos trouxe que ela diz uma das vantagens desses textos ela fala dos trabalínguas para as atividades ou para a alfabetização está no fato dessas manifestações orais populares como os provérbios ela dá exemplo nos provérbios serem mostras da tradição popular que do mesmo modo como a poesia não podem ser parafraseadas mas devem ser repetidas como são então nesse trabalho me divertindo muito também e aí vem o ponto para os professores divertir-se com esse processo eu trabalhava com esse CD do Rubinho do Vale junto com o Chico dos Bonetos em Rola Bola tem uma faixa aqui que se chama desafio de trabalínguas e esses trabalínguas eu colocava para as crianças eles queriam repetir era esse desafio primeiro oral depois um desafio na escrita eu apresentava aquilo escrito na época no quadro e aí trabalhava como uma espécie de karaokê mostrando ali as palavras principalmente que estavam sendo repetidas em determinado momento alguns tinham curiosidade para entender aquilo que eles já sabiam e eles já tinham uma ideia do que estava escrito ali porque eles já tinham memorizado os trabalínguas então vinha alguns processos também de consciência fonológica eu falo mais desse CD nesse outro livro meu que é o uso de texto da alfabetização da editora Voz mas eu falo um pouco mais de um trabalho específico com esse CD mas é interessante quando a gente pensa nessas possibilidades porque nós tratamos nesse aspecto aí nós tratamos de algo que nos é muito caro que é justamente a possibilidade do brincar alguns artigos tem um artigo que eu publiquei com a professora Sandra Kretli da UPS que é sobre o Manuel Bandeira disse a Mariana que eu puder colocar depois o link para vocês poderem conhecer acadêmica mas tem outro aqui tem outros também por exemplo nessa revista Direcional Educador que circulou por muito tempo nas escolas de São Paulo em que eu trato aqui por exemplo do brincar certo? num artigo chamado brincar contar histórias e ler em voz alta certo? então aqui nós paramos para pensar imaginem só imaginem só nesse outro artigo sobre o Manuel de Barros também trato desse tema que é deslimites da palavra em Manuel de Barros que eu publiquei com a Sandra Kretli então imaginem brincar é coisa de criança começamos ouvindo isso depois o adulto por conta disso é desautorizado a brincar certo? então como é que nós em sala de aula vamos brincar com os nossos alunos ou vamos ensinar a brincar considerando que hoje nos ambientes sobretudo urbanos esse espaço de brincar infelizmente é tão limitado então assim como é que nós podemos mover trazer um movimento para a brincadeira é brincando como a Helene colocou é brincando é se divertindo então propor uma brincadeira brincando como um convite para um banquete certo? porque a brincadeira ela só se faz brincando certo? daí é importante lembrar o nosso aluno não foi adulto mas nós fomos criando certo? então o professor ele é um orientador e um moderador e um facilitador no movimento das brincadeiras mas ele é um brincante também porque ele também brinca certo? e aí é interessante a gente pensar que o que nos distanciou dessa brincadeira foi um é claro né isso é um aspecto histórico né que nos traz uma possibilidade infelizmente de oposição entre brincadeira e seriedade certo? a seriedade ela é requerida para o trabalho para os negócios e aí passa a se dizer a brincadeira ela não cabe no mundo dos trabalhos dos negócios não cabe no mundo adulto certo? bom mas a seriedade ela requer cuidado desvelo diligência sobriedade honestidade sinceridade pontualidade método correção importância e verdade e a brincadeira bom a brincadeira também requer cuidado desvelo diligência sobriedade olha como se parecem sobriedade honestidade sinceridade importância e verdade o problema é que esses aspectos foram extirpados do que nós sabemos que é a brincadeira porque a criança é verdadeira na brincadeira dela certo? ela dá importância ela é honesta na brincadeira dela certo? então o que fizeram foi justamente trazer a ideia de que ser ser sério é ser sisudo é ser carrancudo e ao mesmo tempo brincar a brincadeira ela passou a denotar mentira ah brincadeirinha ah essa é brincadeira né? passou a denotar zombaria ou algo sem importância e esse é o risco é importante nós deixarmos de lado essas considerações que trazem essas concepções preconceituosas com relação a seriedade é possível ser sério de uma maneira não sisuda e não carrancuda e é possível brincar com a verdade porque a brincadeira ela requer isso né? para que possamos defender a brincadeira como metodologia de trabalho no âmbito da educação e como estratégia para o letramento isso é o que é possível defender certo? e aí é importante a gente lembrar que o educador há um tempo atrás cantava assim enquanto se trabalhava no campo até mesmo os soldados por exemplo lá na Rússia eles dançavam e cantavam e vários outros exércitos dançavam e cantavam as lavadeiras havia as músicas de trabalho nós sabemos disso as diversas músicas de trabalho com o tempo o trabalho passou a ser a extirpar essas possibilidades de manifestação lúdica cantar contar histórias rir até rir e o professor continua sendo um dos únicos profissionais remanescentes ainda autorizado a brincar a contar histórias e a cantar enquanto trabalha e como instrumento de trabalho daí é Foucault quem vai nos dizer a familiaridade entre a palavra recriação e recriação em francês só o que diferencia recréation é um hífen aqui a semelhança também é muito grande então recriar é recriar também então essa criatividade todos esses aspectos certo e aí para fechar essa pergunta que eu acho que é essencial é que a gente pense contar histórias e ler em voz alta faz bem para quem escuta e faz bem para quem conta nesse livrinho aqui que foi um dos meus mais recentes contar histórias com maestria eu trabalho num determinado capítulo aqui eu trabalho com a entrar e sair dos sentimentos entrar e sair das personagens enquanto no teatro um ator não de modo geral mas geralmente ele entra numa personagem e atua como aquela personagem numa peça inteira pode até transitar entre algumas o narrador não apenas transita entre personagens mas ele vem para o narrador vai para uma personagem para uma outra que lhe é a oposta uma que é cruel a outra que é extremamente generosa e compassiva e assim esse trânsito entre emoções esse trânsito entre personagens que é o pegar e largar uma emoção depois da outra pegar e despegar pegar e desapegar nos traz uma liberação das emoções que aí é muito comum vocês talvez já tenham vivenciado isso eu conto uma história eu leio um livro e quando eu acabo de ler esse livro para as crianças quando eu saio da aula eu me dou conta de que eu estava passando por um problema sério eu estava muito preocupado eu estava talvez num processo sabe emotivo assim até muito complicado e eu me dou conta o que aconteceu com aquilo eu simplesmente consegui finalmente largar e posso até ficar mais um tempo e refletir sobre a necessidade de continuar alimentando determinadas coisas uma coisa é resolver o problema outra coisa é se agarrar numa determinada emoção que pode até me atrapalhar nisso então isso tudo isso tudo é parte eu diria desse processo do prazer do gosto do prazer pra leitura para a carreira docente e mais para a vida e mais para o mundo porque constituindo momentos de contar histórias e este é o meu último eu tenho esse aqui também sobre contar histórias que eu não falei mas que é o outro mas esse aqui que é o último que é Chapeuzinho Vermelho na escola em que eu trago uma história a indiazinha Chapeuzinho Verde que é da indígena Maria Lúcia Takua Pérez é um e-book tá vocês conseguem por meio do e-mail dela é uma aquisição de um e-book que é uma contribuição para a aldeia que o e-mail é Chapeuzinho Verde Guarani arroba gmail ponto com Chapeuzinho Verde Guarani arroba gmail ponto com trabalho esse conto e aí trago Ailton Krenak por meio das histórias nos é possível adiar o fim do mundo certo? porque o que é que nos fazem? essa narrativa dominante o tempo todo ela pregou o fim do mundo e ela acaba todos os dias nos incentivando a desistir dos nossos sonhos a desistir de sonhar adiar o fim do mundo é justamente habitar esse lugar do sonho certo? que é um lugar conectado com o nosso mundo ele não é apartado do nosso mundo diz Ailton Krenak em ideias para adiar o fim do mundo ele nos diz isso ele diz é um lugar com uma potência diferente então esses momentos de leitura esses momentos de histórias de narração de histórias de brincadeiras eles lançam o que Ailton Krenak nos diz para quedas coloridos que nos permitem uma queda mais lenta em direção a esse apregoado fim do mundo e ao mesmo tempo nos permitem habitar esse lugar do sonho e é justamente isso que eu acho que é essencial como eu digo para a carreira docente para a vida e para o nosso mundo que carece tanto tanto de um lugar do sonho carece tanto de mais ludicidade de mais sonho onírico brincadeira e vida é verdade Fabiano nosso mundo nossa nossa vida o mundo atual o planeta está carecendo de sonhos de fantasias desses momentos transformadores que a literatura nos possibilita momentos transformadores por meio da literatura por meio da música eu estava me mexendo bastante aqui porque ela estava anotando muitas coisas aqui eu ainda sou aqui um pouquinho a moda antiga e eu anotei três coisas lindas que você falou maravilhosas e eu fiquei assim muito emocionada porque há muito tempo eu falo para os meus alunos do curso de pedagogia que a docência e o magistério é uma profissão é uma das únicas profissões não sei se você concorda comigo que nos permite envelhecer porque muitas muitas outras profissões você não pode envelhecer ou ainda no caso das mulheres quando elas chegam aos 45 anos é como se o mundo tivesse que parar ali aos 40 45 anos e a vida vai sempre para frente então nós professores podemos envelhecer na nossa profissão sem deixar de sermos amados ou respeitados e você trouxe algo maravilhoso que eu vou levar para o resto da minha vida o professor pode cantar né o professor como você não vou falar da maneira linda como você disse né o professor pode é aquele profissional que pode se divertir né ele pode fazer do processo do processo desses processos né e partilhá-los como recursos instrumentos didáticos pedagógicos educacionais né nós podemos usar a música a poesia o brincar com as palavras e tudo isso além de tudo como você disse brilhantemente faz bem para a nossa alma né tão sofrida né o homem da contemporaneidade é um homem muito sofrido porque são cobranças que nos chegam né a todos os momentos e ao trazer a poesia para dentro da sala de aula nós trazemos a vida nós trazemos a humanidade né nós trazemos as nossas potencialidades e as nossas limitações Fabiano eu tenho quero te dizer um milhão de vezes obrigada viu eu estou muito emocionada muito feliz porque você deu três aulas aqui né três três respostas três aulas eu tenho certeza que nós ficaríamos aqui mais duas horas porque você tem um cabedal imenso para trazer para nós mas nós vamos encerrando com os nossos agradecimentos com o poema que a Paula preparou para ler para você com as palavras da Simone com abraços para o nosso público com beijos para o nosso público ah pessoal 2023 nós vamos ter três novidades uns aulões aulão de letramento aulão de análise de discurso um aulão sobre alfabetização convidados especiais tá para nos ajudarem a discutir determinadas questões tá e outros vídeos bacanas aí que nós estamos preparando e separando para vocês Fabiano quero encerrar minha fala entre aspas dizendo que a USP a faculdade de filosofia ciências e letras o LAIF o DEDIC departamento do qual eu sou chefe abrem todas as portas para você para os seus grupos de trabalho para a sua equipe e que ter você como pesquisador e como escritor é motivo de orgulho nacional obrigada Paula querida e a Simone encerra tá bom Simone Fabiano eu gostaria também de lhe agradecer imensamente tenho certeza que o nosso público adorou essa live porque foi uma aula assim excepcional e nós vamos encerrar então com a leitura de uma poesia né acho que assim vem bem acalhar com o nosso momento então nós vamos de Cecília Meireles com ou isto ou aquilo ou se tem chuva e não se tem sol ou se tem sol e não se tem chuva ou se calça a luva e não se põe o anel ou se põe o anel e não se calça a luva quem sobe nos ares não fica no chão quem fica no chão não sobe nos ares é uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares ou guardo o dinheiro e não compro o doce ou compro o doce e gasto o dinheiro ou isto ou aquilo ou isto ou aquilo e vivo escolhendo o dia inteiro não sei se brinco não sei se estudo se saio correndo ou fico tranquilo mas não consegui entender ainda qual é melhor se é isto ou aquilo muito obrigada pessoal muito lindo Paula pra você querido Fabiano querido público a Simone vai encerrar uma boa noite um grande beijo obrigada pela presença maravilhosa de vocês vem novidade em 2023 depois vocês me contam se vocês gostam da ideia do aulão hein gente quero escutar de vocês Simone minha querida minha joia rara encerra pra nós quero que o público escreva aqui vocês querem participar do aulão sim ou não ou você assiste a sua live ou você fica sem saber o que quanta coisa boa ou isto ou aquilo então até a próxima fique ligado nas nossas redes sociais vamos lá tchau 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 Picasso e Van Gogh quem foi que deu asas a santos do mundo crianças tem tantos donos só que as vezes não sabem quanto só se descobre porque o mestre enxergou e incentivou é só se faz um país com o professor um romance um pouquinho com o professor um poema de amor um país pra ensinar seus jovens é só se faz um país com o professor um romance um pouquinho com o professor do poema de amor de amor de amor